Podem se orgulhar. E tenho certeza que eles vão comemorar esta noite. O chefe está novinho. Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vento, temperatura da pista, o que você quiser. Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada. Então, quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio. Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo. Uma vitória merecida da Mercedes. O que eu fiz? Muito bem. Vamos conversar. Vamos conversar. O que você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? O melhor piloto do dia para mim foi o Charles Leclerc. Ele estava imbatível na pista. Não tomou nem conhecimento dos concorrentes. Bom, Anthony. Termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Estou pronto. 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 Eu não sei se você está aqui. Archi está com a me... Como você está... Jovem Sniper 3... Jovem Sniper... Você está com a me, Archi. Você está com a me... Você está com a me... Eu estou com o... Eu estou com a... Eu estou com a me, eu estou com a me, Fri, eu estou com a me! Archi, se você está com a me,cte? Ok... Eu vejo você... Tchau, tchau.